Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner Dorinha. Bom, eu fiz uma enquete lá na família Arthuriana sobre o que a gente ia fazer hoje. E aí ganhou 41% prosperidade. Então vamos ativar a prosperidade. A gente tem que saber que prosperidade também está muito conectada com a nossa intuição. E tudo aquilo que a gente pode fazer para criar novas oportunidades. Pronto, Dorinha? Deixa eu colocar o pessoal do Instagram que eu sempre esqueço. Perdão, gente! Peraí! Aqui é ao vivo, né? Né, Dorinha? Isso! Pronto! Me desculpem! Bom, e aí está conectado muito com a sua intuição do que você pode fazer para criar novas oportunidades. Para criar e você conseguir atrair clientes para quem tem empresa. fazer com que seus funcionários vão também ajudando vocês, fazer a união, né? De todas as pessoas que estão dentro de uma empresa. Pode ser uma empresa familiar, pode ser uma empresa, uma indústria. Enfim, a prosperidade, quando a gente pede, ela tem que ser igual para todo mundo. E nós estamos passando num momento de transformação planetária, né? Nós estamos no meio de uma pandemia na qual muitos comércios têm que estar fechados. E o que a gente pode estar usando no momento agora? Tudo que é online. Então, para quem é terapeuta que nem eu, façam atendimentos online. Para quem vende produtos, comecem a vender online. E assim você vai movimentando o seu negócio. Antigamente, até mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, quando você queria fazer uma publicidade do teu negócio, você fazia um panfleto ou até contratava um banner. E colocava assim, aeroportos, era outdoor, né? No banner. E colocava em vários locais. Hoje as pessoas não olham mais para... Nem para a rua, que ficam o tempo todo olhando para o celular. Então, para você que tem um negócio, para você que também tem aquela profissão que é que nem eu e o Dorin, que a gente faz atendimento com as pessoas, vocês podem também trabalhar online. Fale com os clientes, olha, vamos fazer uma videoconferência, vamos fazer uma reunião pelo Zoom e por aí vai. A gente tem que recriar essa situação. A gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente pensa acontece. Se você acha que, ah, não, agora é tudo difícil, ó céus, ó vida, começa a picar a cebola, aí com certeza você, pela própria lei da atração da física quântica, você vai repelir os clientes e não vai ter ninguém para que você possa vender ou atender no comércio. Então, o que a gente pode fazer? Recriar tudo o que está acontecendo com a gente no planeta. Isso é no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil a gente tem excelentes pessoas que elas têm uma criatividade incrível e elas conseguem sair para frente em qualquer situação, né? Então, é isso. Bom, hoje a gente vai ativar a prosperidade com a mesa multidimensional. A gente sempre faz esse tipo de trabalho, então eu estou fazendo um trabalho diferente. Eu peguei uns decretos aí diferentes para que a gente possa ativar. O que você quer falar, Dua? Aproveitando, né, pessoal, que nós estamos no Portal 5.5 hoje, né? É esse mês que é mês de Mãe Maria, mês de São Germão, mês de relacionamento, né? O relacionamento é com vocês mesmos, como a Karen já aproveitou para fazer essa prosperidade hoje, que é o mês certo. Nós estamos, inclusive, com a Lua, com o portal... O Sol está em Toro. Estamos atravessando uma área da galáxia que contém Sirius, Orion e os Prenis. Pleiades. As sete irmãs da energia divina, feminino e do amor, da alegria e da criatividade, da compaixão. A energia também de Mãe Maria, de Maria Madalena e o Buda e Kuan Yin também. Então, nós estamos num dia maravilhoso para toda essa ativação que a Karen... Nossa, gente, ela estudou desde manhã, estudando isso aí. Ela falou assim para mim, Dorinha, onde você vai? Eu falei, vou para o Galáxia. Ela falou, vou estudar. Eu falei, só volta à tarde. Aí eu voltei já na hora de fazer a live com o rapaz. Então, tudo isso uma correria, para vocês verem como é as coisas. Não foi isso que eu estava estudando, eu estava fazendo outras coisas. Então, vamos lá. Vamos pedir proteção, que a gente sabe que a energia planetária não está lá muito boa. Então, a gente vai pedir uma proteção. Quando abrir o circuito de proteção, vocês chamem os guias espirituais em tudo aquilo que você acredita e que te acompanha espiritualmente. Tá bom? Então, vamos lá. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra e peço aterramento, trazendo as energias da seiva, os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado às regiões de luz. E toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturos. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina ativando meu corpo crítico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Acturianos e a nossa egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live. Para ativar a sua merca, bem acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre na verdade honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual Acturiano. Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Perfeito. Eu vou colocar um circuito eletrônico de proteção e quebrantar em volta de todos vocês. Eu quero que vocês fechem os olhinhos. Na hora que eu ativar, vocês vão pensar na casa de vocês, nas finanças, nos relacionamentos, tudo o que é de vocês, direto e indiretamente. Tá bom? E esta oração é bom vocês fazerem todos os dias. Porque assim a gente consegue criar um campo de proteção e aí não terá nenhum tipo de ataque espiritual, nem quando você vai dormir e nem no seu dia a dia. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Mãe Divina, amados e poderosos acturianos e rancors, eu invoco agora um anel de fogo branco que nada passa do coração do amado Senhor Maitreya para que seja colocado ao meu redor e ao redor de vocês todos aqui dessa live. Na casa de vocês, em tudo o que é de vocês, direto e indiretamente. Vão pensando agora. Queimando e consumindo, queimando e consumindo, queimando e consumindo em seu interior tudo o que for impúrio e ante Deus ou contra o nosso plano divino manifestado. Cofre e anel que a gente precisa e já foi direto. Todo mundo agora está blindado e protegido. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comando Acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Quem quer ficar rico? Quem quer ficar bilionário? Quem quer ficar bilionário? Pessoal, vamos pensar naquele projeto que vocês estão ali no papel parado. Você que é terapeuta e quer ser terapeuta, sai de cima do muro, vamos assumir agora, vamos lá, ativar a prosperidade. Não fica achando que terapeuta tem que passar fome porque não tem. Você que tem um projeto novo, você que tem um sonho, você que quer abrir aquele negócio, empreender, você que quer administrar, agora é a hora. Eu peguei aqui uma ativação quântica de luz taquiônica para o dinheiro e prosperidade. Eu peguei da pessoa mais indicada para a prosperidade. Vamos ver se vocês adivinham de quem é esse decreto? Você sabe de quem é, Dorinho? Não. Aquela pessoa que, olha, eu admiro bastante. Ela saiu lá da lama e está hoje bilionária. Bilionária é pouco. A bichinha cria bilhões com o trabalho dela. Eu roubei esse decreto lá da página dela da Elaine Orives. Ela é uma pessoa que realmente sabe criar prosperidade financeira. Então, vamos lá? Vamos ativar essa prosperidade dela. Vamos lá. Consciência, presença divina de Deus. Eu sou, eu sou ativar a prosperidade agora. Então, vamos lá. Eu, fale o nome de vocês agora completo de batismo. Decreto a partir de agora. Eu sou prosperidade, sou amor, sou riqueza, sou gratos, sou DNA milionário. É isso, é isso e é isso. Eu sou o amor do Criador que me torna co-criadora da minha prosperidade. Quando eu estou falando eu, é vocês também, tá? Então, vou falar. Nós somos a riqueza e a abundância. Está feito, está feito, está feito. Imantar, absorver, plasmar em todos nós. Consciência divina de luz, nós somos o eu sou, dinheiro, prosperidade, riqueza, clientes, negócios e oportunidades. Está feito, está feito, está feito. Imantar, transformar, absorver, plasmar em todos nós aqui dessa live. Eu sou ativar, eu sou, eu sou, eu sou, nós somos prosperidade, eu sou o amor, eu sou, eu sou existente em minha presença e luz. Quando eu falar eu, é vocês, tá? Eu sou, eu sou existente da minha presença e luz, eu ativo a frequência da abundância no meu DNA e a frequência da origem que existe em mim. Ativar o poder da riqueza e da prosperidade em minha vida agora. Eu sou o DNA milionário. Já vão pensando em tudo aquilo que vocês querem através do trabalho de vocês. Está feito, está feito, está feito. E esses são direitos autorais da Elenio Arives, tá bom? Não é meu. Vocês querem que eu fale sobre o Grabovoi? Será que o Dorin consegue ver aí? Ou vocês querem só decretos? Pessoal do Instagram, vocês querem Grabovoi? A gente tem vários números aqui para ativar as prosperidades infinitas, senão eu pulo. E aí, o que o pessoal está falando? Não, pode ativar o 5. É? Então vamos lá. Eu sou o Atrair Abundância Financeira 318-798 Para criar um campo magnético onde o dinheiro chega rapidamente de maneira inesperada 520 Para fixar o contrato com o Universo 889 Para ativar o fluxo do dinheiro 318-612-518-714 Para ativar o fluxo do dinheiro real 619-714-218-411 Para ativar o fortalecimento dos resultados desejados Vai pensando agora naquele resultado que você quer Vamos lá 17981 E para ativar a liberdade financeira 819-419-714 Qual ferramenta a gente precisa? Nossa! Está todo mundo próspero Foi direto aqui Nós somos seres de luz Seres divinos Entregando este trabalho ao Comando Arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo Reorganizando o nosso fluxo em ação Agradecendo esta oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura Tem alguma coisa aí, Dorinho? Vamos lá Continua Oração de enriquecimento Olha só Vamos fazer uma oração para todo mundo ficar rico Opa, eu entendi mais aqui as letras Então vamos nesse Peguem uma pedrinha se vocês quiserem de cristal ou qualquer pedrinha um colarzinho Vamos polarizar a prosperidade nisso E toda vez que você usar ou colocar no bolso na bolsa vai trazer sorte e riqueza Vamos lá Ó Deus criador deste imenso universo estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira da nossa vida financeira Que do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés que seja envolvido por uma corrente de riqueza Derrame sobre nós o dom da riqueza para que nós vejamos a tua glória abençoar de muitas posses Manifesta em nós a tua grandeza e faça ganhar conquistar e enriquecer porque tu és Deus que soma multiplica e acrescenta Pelo poder do nome de Jesus Cristo que combine nossa mente para que possamos progredir no trabalho estudo e negócios Pelo nosso merecimento nós multiplicamos a cada dia nossas oportunidades e ganhos e assim é está feito concretizado Opa, deu uma ferramenta aqui que a gente tem que trabalhar com um pouco mais de amor e compaixão na terra Nós somos seres de luz seres divinos a serviço de Deus Pai Todo-Poderoso ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão Quer falar alguma coisa, Dorinho? Pessoal, vamos compartilhar vamos curtir vamos deixar umas perguntas aqui que no final será selecionado cinco perguntas para a Karen estar respondendo aqui com a mesa dos acturianos tá bom? Vamos lá vamos lá compartilhar porque eu estou vendo aqui que o pessoal não está compartilhando não está curtindo vamos no YouTube no Facebook no Instagram também no Instagram vamos marcar seus amigos vamos marcar que essa live é muito importante para a prosperidade para a sua saúde para a sua cura interior né? Porque isso é muito bom Pessoal, dê like compartilhem comentem né? Vamos todo mundo prosperar aqui Bom, agora eu vou fazer o decreto da prosperidade vamos lá Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer saber ou ter para atrair a minha situação financeira ideal adoro saber saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria liberdade à minha vida Abundância é um sentimento e eu adoro me sentir cercado por ele adoro ver minhas contas pagas com alegria tenho consciência de que está que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca fico entusiasmado só de pensar com o fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas adoro saber que minha situação financeira ideal me faz conforto e certeza que posso viajar para onde quiser comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo cada vez mais ganho presentes prêmios dinheiros extras de fontes conhecidas e desconhecidas adoro a ideia de empregar dinheiro e excelentes investimentos a lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize este decreto do Michel J. Lousier qual ferramenta a gente precisa opa está todo mundo aqui no fluxo do dinheiro está dando fluxo direto aqui nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando afturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz de Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo ordenando o nosso fluxo em ação agradecendo a sua oportunidade e transformar nosso ser em luz divina abundância e cura então vamos fazer agora um para atrair abundância você quer falar alguma coisa Dorinho? não estou eu vou fazer o seguinte eu vou pedir para o Dorinho tirar umas cartas aqui para saber como é que está a prosperidade da galera que está aqui tanto no Instagram que está bombando como no Face como nos dois Youtubes dá para você tirar Dorinho? vamos ver como é que está a prosperidade de todos vocês vamos aqui vamos sentir ele vai entrar na energia de todo mundo isso aí Clarinha reclama reclama como é que está Dorinho? aqui mostra que no momento não dá todo mundo está preso dentro das suas tocas preocupado com o seu trabalho sendo guerreiro dentro de casa com a energia dentro de casa todos estão tem segurança mas também tem que ter o equilíbrio tá? então está difícil aqui para o pessoal eles estão muito preocupados com o emprego tá? mas veja bem é o novo renascimento na vida de vocês tá? vocês são todos guerreiros o 3 mostra também essa carta que vocês tem sorte o 4 esse ano é de vocês então todos vão ter a mudança vão ter coisas novidades né? é... sim vocês vão ter muita prosperidade essa prosperidade é a evolução de vocês o crescimento de todos vocês nesse momento porque a maior riqueza que vocês vão ter agora nesse momento é a compreensão é o amor que vocês têm dentro de você e não deixar os sonhos não se tornar realidade então vocês têm que se se apegar aos sonhos de vocês e não deixar que essa pandemia mude a frequência de vocês aproveitando como eu disse esse mês é mês San Germán Mãe Maria aproveita criatividade as mudanças San Germán é transformação então vamos transformar tudo isso que assim a gente põe esse urso e põe a energia dos peixes que é prosperidade porque Deus pegou um peixe e transformou em vários cestos então vocês têm a possibilidade de transformar esse cesto nada de cair na vibração errada gente é o que a gente estava falando para de ficar assistindo muita televisão vamos mudar a nossa energia é a energia agora de prosperidade aproveitando os decretos da Karen escutando mais tarde quantas vezes for possível entendeu nem que você pegue corte o vídeo e fala não vou só escutar o decreto mas escute só o decreto obrigado olha as cartas estão ótimas está todo mundo próspero aqui então está dando certo aqui a ativação da mesa sim é Dorin faz um montinho aí só para quem tem empresa e a empresa ela está em renegociação aquela pessoa que precisa mudar vamos ver vamos ver para o empresário que está com a empresa fechada com funcionários é assim tem que confiar em Deus nesse momento nesse momento tem que confiar em Deus porque deu a carta 9 a carta 9 é o buquê e o buquê significa parcerias sabendo negociar com seus funcionários sabendo negociar com as empresas né sabendo mudar geralzão aqui vocês tem sorte né diz o ouro aqui mas veja bem tem que dar uma segunda chance para vocês mesmo porque vocês mesmo ficam naquela energia naquela frequência que tudo vai dar errado que essa pandemia acabou com vocês que esse vírus acabou com vocês não esse vírus só veio trazer novos projetos novas energias para vocês ó a justiça eu vejo aqui que vai surgir sim um novo projeto do governo para poder ajudar as microempresas e os empresários também porque os empresários vão acabar se unindo né como se fosse vamos dizer o açúcar o pó e o café vão fazer um café unindo os três então é assim que vocês tem que se unir tá bom tem que usar muita criatividade em épocas difíceis a galera do marketing tem que colocar em ativa aí as questões você tem que se renovar cara se você ficar reclamando você vai atrair um universo de reclamação de escassez se você se abrir para o novo parar que tal a tua mente falar o que eu posso fazer para atrair clientes o que eu posso fazer para melhorar essa situação o que dá para fazer neste momento posso dar um adendo aproveitando essa aproveitando a Karen falando de prosperidade dia 24 de maio dia de Santa Sara esse mês também é dia dos ciganos é dia das mães né dia das mães para a gente é todo dia as mães é todos os dias então essa energia das mães já é uma prosperidade uma energia maravilhosa eu mesmo minha mãezinha não está mais nesse plano nem a mãezinha da Karen mas nós estamos com ela sempre em orações sempre pensando positivo e orando por elas como cada um de vocês também pode pedir por vocês então vamos lá gente vamos usar aqui a cabecinha aquela energia que você fica falando ó céus ou vida ou usar energia para falar eu sou rica eu sou próspera eu ativo 520 dinheiro inesperado vocês tem que dar um jeito de mudar essa frequência ó chacoalha a poeira e vambora tem mais um decreto aqui se vocês quiserem continuar vendo a carta com o Dorin no final a gente faz um geralzão de qualquer outra pergunta que vocês façam então vamos lá atraindo abundância olha as afirmações diárias de prosperidade que vocês tem que falar eu sou prosperidade eu sou a porta aberta e todo tipo de riqueza flui para mim agora eu sou irresistível magneto com o poder de atrair para mim mesmo o suprimento de todas as coisas boas de acordo com pensamentos sentimentos e imagens mentais que eu continuamente tenho a minha consciência compreendo que eu sou responsável pela minha situação de vida e tenho o poder de criar o que quer que eu deseje para ela então crie coisas boas a partir deste momento escolho criar para mim mesmo uma vida saudável de sucesso alegria e muita prosperidade eu sei que o universo está preenchido com a abundância de Deus e eu aceito essa riqueza em minha vida agora eu acolho abundância ilimitada para mim mesmo e para toda a humanidade eu sei que todas as minhas necessidades serão perfeitas satisfeitas durante o todo o tempo mudanças rápidas acontecem em todos os aspectos da minha vida enquanto eu abro agora minha mente para os recursos ilimitados deste universo todos os meus interesses financeiros estão agora em perfeita ordem e eu amo o meu trabalho eu sou amplamente gratificado e recompensado tanto criativa quanto financeira eu ofereço meu amor meus dons e tudo o que há em mim eu sou próspera e feliz bom hein já fiquei rica só de fazer essa prosperidade aqui esse decreto caiu a própria ferramenta de prosperidade olha só vamos lá nós somos seres de luz filho de Deus pai e mãe ativando em todos nós aqui dessa live todas as possibilidades abundantes em nossa vida somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma prosperidade e saúde e glória divina estão ativadas em nossas células átomos moléculas e vibram por todo nosso corpo de luz e por todo o universo qual a outra ferramenta e fluxo nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe que seja reescrita sobre a luz cristo que testemunhado pelo nosso espírito santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso serino divino abundância e cura tem mais última aqui vamos lá aqui a da grande fraternidade branca dos mestres então vamos lá eu sou prosperidade amado Deus pai celestial o eu sou cuja vida está pulsando em meu coração físico neste instante mesmo eu sou invocando a lei do perdão para que tudo que eu alguma vez tenha feito para causar aflição a vida através do uso incorreto do dinheiro eu sou grato por seu serviço a mim e vós peço amada presença eu sou purifica 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 todo o dinheiro à medida que o dinheiro sai da minha mão e permite que leve a toda a vida que o contate todo o progresso conforto paz segurança que vós desejais e eles experimentam eu sou abundância divina que expande agora e para todos está feito concretizado e está selado para todo mundo aqui qual ferramenta e encerrou nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de deus pai e mãe que seja reescrita sobre a luz cristo que testemunhado pelo seu espírito santo reordenando seu fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura dorim tira uma carta para aquela pessoa que tem um projeto de mudar algo na vida essa pessoa quer mudar gente tem alguém no meio de vocês assim que está com a vibração que as coisas não vão dar certo não fique assim vai dar aumente essa vibração aumente essa frequência porque nada vai dar errado eu acabei esse bocejo essa limpeza ela limpa aqui e eu limpo aqui eu estou enviando para vocês um reiki xamânico uma energia xamânica para vocês tá se você fica lá pensando que não vai dar certo troca pense em tudo que vai dar certo energia mesmo as mensagens estão chegando não precisa me interromper não, mas é eu estou no tempo espiritual não é então vai as mensagens estão chegando vocês vão ter uma segunda chance nove confie mais em você confie mais no seu eu superior as noites que estão sem dormir são projetos novos por isso que você acorda com novas coisas tenha sempre um celular do lado ou uma caneta e um caderno para anotar as coisas que são passadas à noite para você e são rápidas tá essa pandemia gente logo vai acabar só depende de vocês temos que ter agora como como a gente fala quem sente que está num momento que já pode ir trabalhar se fala eu me sinto forte vá gente porque assim ninguém mais do que vocês para ter a mudança essa frequência ativa dentro de vocês porque a partir da hora que vocês falarem eu não vou pegar nada você não vai pegar mas aqui a gente está vendo alguém que quer abrir um projeto é isso mesmo mas eu estou falando sobre isso acontece que o pessoal está apavorado eu estou numa frequência de passar também para a pessoa que ela não deve perder a esperança então se ela sentir que tem que levar na empresa mostrar para a empresa pessoalmente que vai mostrar então mas vai dar certo para quem está querendo abrir já deu aqui está o cavaleiro é rápido rapidíssimo é rápido aqui as mensagens são para fazer parcerias por isso que eu falo deve ir sim entendeu está muito boa as cartas de vocês a galera que está aqui está próspero gratidão Dorinho então vamos encerrar aqui agora vamos ativar a Kundalini Sagrada tem um pessoal que fica perguntando se é perigoso ativar a Kundalini é pedido para você abaixar um pouco eu abaixei tem um pessoal aqui que fica falando que é perigoso ativar a Kundalini neste trabalho aqui com os acturianos o que acontece a gente ativa a Kundalini para ser ativado todos os chakras inclusive os outros chakras mais superiores que são aqueles que nos conectam com nossas famílias estelares e que dão uma amplitude para que você consiga acessar o seu arquivo akáshico então é esse tipo de ativação a gente limpa e ativa além disso a gente liga a terceira hélice do DNA que foi Dorinho a Alexandra do Youtube sim essa live fica gravada daqui mais ou menos 15 a 20 minutos o Youtube ele está ele avalia essa live ele vê tudo tudo que a gente está falando aqui se não tem nenhuma palavra porque tem palavras que não pode falar mais na live e no Facebook também fica gravada tá bom estou respondendo aqui porque perguntaram aqui no Youtube vai ficar gravado vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem então eu vou aqui encerrar nós vamos ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensionais organizando requalificando todos os nossos chakras ativando nossa Kundalina Sagrada desde o chakra central diamante da terra aliando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado subindo até o chakra causal ativando a coluna de éricos banhando com a saiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais ativando os cristais do chakra coronário conectando o nosso corpo de luz alinhando a nossa pineal nosso sistema endócrino envolvendo o nosso corpo físico encorando uma espiral inserindo a reconexão com o nosso DNA Sagrado e os 13 filamentos divinos conectando a campo atômico da chamatrina expandindo a consciência permitindo experimentar o campo da fonte Deus Pai Mã em Gaia ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz alinhando organizando recalibrando nossos corpos em teto e multidimensionais ativando o cubo de Metatron de cada célula a molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser curando e regenerando todo o nosso corpo físico que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente código alma código espírito desativando e limpando todo arquivo negativo de todos vocês que estão aqui nessa live transmutando e transformando em luz paz, amor compaixão e muita prosperidade abundância e muita criatividade para que vocês possam sair para frente e todos lindos, maravilhosos ricos e felizes está feito, está feito está feito assim aí sim será agradeço meus irmãos acturianos por mais uma mesa gente eu vou pedir para a Karen agora ativar para você Márcio Santos faça o aniversário dia 7 do 5 para todo mundo que faz aniversário vou falar para a Karen fazer um decreto agora que é uma energia assim que ela pode fazer esse decreto da Kundalini para abrir a Kundalini não, mas faça com a energia da Kundalini me dá os cristalzinhos que eu vou gradear para ele isso, faz o gradeamento dos cristais onde está? me dá os organites mesmo os organites? ele quer para que? prosperidade bora, Márcio todos que fazem aniversário agora em em maio além do março bom, encerrei a mesa então vou fazer aqui nessa caixinha tem cristalzinho eu vou fazer um gradeamento que ele vai subir para a rede cristalina e chega ali dentro dessa caixinha tem olha gente uma caixinha imensa só para você Márcio eu vi aqui falei para a Karen fazer já para você para você e para todas as pessoas do mês de aniversário de março olha só que energia eu vou até pedir para ela gradear com as moedas porque energia dos ciganos né? Santa Sara opa essa pedra aqui também é da prosperidade olha só que energia forte então pronto está gradeado assim para todo mundo que está assistindo essa live que seja ativada a prosperidade abundância em todos os DNAs linha de pensamento sentimento inconsciente e consciente para que consiga acessar a linha da vida aonde está toda abundância e riqueza e prosperidade na vida de vocês ativando principalmente para o Márcio né? e para a mãe do Tiago e a mãe do Tiago e minha irmã também a Valkyria a Valkyria prontinho ativado vou deixar aqui gradeando até amanhã pronto? ô cara essa energia de prosperidade ela também ela é uma ativação do portal 5-5 né? lógico a gente tem que aproveitar todos os portais para a gente colocar toda a frequência de qualquer frequência que vocês querem e hoje a gente está na prosperidade porque vocês escolheram isso na família e a energia de Kuanin né? a Kuanin a Kuanin ela é uma sátiva que ela consegue desfragmentar desfazer todos os karmas coletivos fazendo com que você se conecte com seus templos sagrados de muito amor paz e compaixão para você que tem algum pedido ali que está é difícil que você quer é só pedir para Kuanin que é nossa ela responde rapidinho Karen Rodrigues os acturianos está aqui a pergunta os acturianos eles estão também aparecendo para as pessoas agora que foi inclusive foi hoje foi visto naves que a força que a Marinha mostrou eu vou deixar bem claro para vocês uma coisa os acturianos não são físicos eles são etéricos eles são seres de dimensões muito elevadas acima da nona dimensão eles não tem corpo físico como nós nós temos o corpo físico eles não eles trabalham num plano desdobrado eles vão até a quinta dimensão então as naves que vocês estão vendo não são acturianas porque as naves acturianas elas são plasmadas a nave Atenas ela é gigante ela pega mais que o planeta Terra o planeta Terra está aqui a nave está aqui desse tamanho a nave é isso aqui e o planeta Terra é isso para vocês terem noção do tamanho da dimensão de uma nave acturiana e quando a gente tem contato com os acturianos a gente vê muitos flashes azuis bolinhas azuis eles mandam isso em holograma não tem como um acturiano plasmar aqui na minha frente impossível a frequência é muito alta eles mandam tudo em holograma é tudo muito telepático gente e outra coisa uma pessoa muito importante além da minha irmã fez aniversário agora é a Juju Madison apresentadora a Chihara parabéns Juju beijo de luz eu vou dar uma chunguita para ela para ela e para o marido foi o programa antes de uma reprise que a gente teve agora há pouco a Juju meditação fácil ela falou sobre o altar hoje muito bom o programa dela gente ela faz uma meditação assim tranquila maravilhosa Karen nós estamos agora como devemos proceder para ter ensinamentos lúcidos no astral olha a Cássia a Cássia no astral é tudo uma questão de treinamento quando a gente dorme a gente meio que a gente não consegue a gente dorme o nosso corpo espiritual ele sai em viagens astrais e você precisa fazer muito treinamento para que você entenda o que é sonho e o que é viagem astral e quando você vai na viagem astral antes de você adormecer já combina com o teu espírito que você quer ir para universidades superiores porque agora neste momento não é legal vocês irem fazer apometrias resgates mesmo que você tenha isso na tua missão de vida neste momento planetário não é interessante vai fazer upgrades nas universidades trazer mais informação mais conhecimento porque depois desse processo tudo vai mudar mas tudo em todos os sentidos não só no plano material mas também no plano espiritual muitas pessoas estão despertando muitas pessoas já despertam estão recebendo mais informações então o planeta não vai ser mais o mesmo e a gente vai ter que acompanhar esse ciclo já pela própria transição planetária porque a gente está recebendo vários flashes solares e a humanidade em si está mudando a humanidade está tendo mais responsabilidade é alto senso das questões já está tendo mais diferimento do que é certo do que é errado antigamente as pessoas faziam um monte de besteira bebia na internet todo mundo ria hoje as pessoas estão tendo mais bom senso entendendo mais o que é uma família o que é a luz o respeito então está sendo muito legal então o planeta e as pessoas hoje não são mais as mesmas antes dessa pandemia depois da pandemia muitas pessoas começaram a estudar se conectar com o lado mais espiritual e se reconectar e entender qual que é a sua missão de vida aqui na terra então vai ser a gente passou por um problema ruim mas para que a gente possa aprender dar uns passos melhores daqui para frente peraí aqui outra coisa peraí séria peraí já tem já tem passeio hoje estão se sentindo arrepiada que bom está ativando as energias vamos encerrar então só uma coisa que o Márcio Santos e os acturianos estão cantando a música Arturus estão sentindo mentalmente a vibração no astral sim eles todos sentem eles estão aqui com a gente quando a gente ativa aqui a mesa os acturianos estão todos aqui com a gente com você que está aí do outro lado você pode estar no Japão em Portugal na Suíça eles já estão com a gente lembrando que a energia e a frequência deles não tem tempo nem espaço nós somos lineares presente, passado e futuro tem uma pergunta que boa então vamos lá responder Lili Duarte Vesac o que você acha? a lua em Vesac? não Vesac é é o que você acha? olha é uma festa que eles fazem de todos os mestres que vieram a terra e a gente tem que comemorar saudar eles eu gosto de Vesac muito deixa eu ver aqui se a gente acerrou ah peraí tem uma aqui Oi Karen o que será desde pequena sempre fui muito calorenta até hoje aonde eu chego esquenta o ambiente o que será isso? é muita energia que você tem normalmente o calor vê se sai pelas mãos pode ser cura pelas mãos pronto foi as 5 perguntas perfeito galera vou me despedindo de vocês gratidão e até terça que vem não faltem vocês estão faltando muito no meu programa eu quero agradecer eu quero agradecer a vocês também eu quero agradecer a todos vocês que estão aí no canal da Karen Rodrigues também que não deu pra mim aqui eu não trouxe outro celular que tenha o canal dela quero pedir pra vocês dar like compartilhar ajudar essa TV a crescer ajudar o canal da Karen a crescer pois assim nós vamos levando pra mais pessoas essa energia de prosperidade não é isso Karen? perfeito ah e pra quem quiser esses decretos que eu peguei aqui tem que só ver se a Eliane Orives vai liberar se não eu tiro dela a gente compartilha lá na família acuturiana então vocês tem que entrar na família acuturiana no meu canal já tem o link é só clicar que vocês são direcionados lá pro Instagram tá bom? então é isso gente beijo de luz pra vocês e até terça que vem tchau pessoal obrigado você que tem que fechar aí beijo beijo